Música Bom, tem uma pergunta que constantemente me fazem quando a gente está discutindo a questão uso produtivo do tempo é aquela, eu falo, está legal professor, mas na prática o que é o uso produtivo do tempo? Isto é, tirando o que se pode conceituar, o que se pode fazer de reflexões filosóficas sobre o tema no nosso dia a dia, na nossa realidade prática, o que é a gente conseguir ser produtivo? Se a gente pensar um pouquinho na visão clássica da gestão de processos os conceitos sobre produtividade normalmente sempre giram em torno da mesma essência, do mesmo tema é uma relação entre o resultado que a gente obtém e as condições que foram criadas para gerar esse resultado Então nós vamos pensar ainda, pensando na produtividade clássica o que as pessoas conseguem fazer com os recursos que elas têm o que elas precisam fazer, que recursos elas têm e o que elas conseguem Tempo é um dos recursos Dinheiro é um outro recurso Então a noção de produtividade é se a gente consegue fazer com um custo menor ou com um retorno maior Botando isso no contexto absolutamente do tempo Nós precisamos fazer com menos tempo o máximo que a gente puder Essa é a noção de produtividade Eu vou lançar a mão de uma outra frase do Aristóteles O Aristóteles também disse, essa muito conhecida, conhece-te a ti mesmo Qual é a nossa capacidade de resposta? Nós termos clareza sobre o que é que nós podemos construir em um determinado tempo Essa é a nossa noção de capacidade de resposta Isso é vital para o tipo de compromisso que nós vamos assumir, que nós podemos assumir Então, o que é que nós vamos entregar? Aquilo que a gente é capaz de entregar Nós temos clareza sobre o que nós somos capazes de entregar Isso é fundamental para a gente ter uma noção da nossa produtividade no tempo que nos é dado Música 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 Música